Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu dia. Bom dia, mozinha. Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor, bom dia povo de Deus, família Pão da Vida, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, e que as ovelhinhas amadas do Senhor, que estais de perto e à distância, tenham bom dia, bom dia, família Pão da Vida, bom dia, meu amor. Bom dia, amor. Quero pedir ao povo de Deus que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós vamos falar hoje sobre algo que a pastora Jó Sané te ama muito, que é a palavra de Deus. Nós, às vezes, pelo menos na maioria das vezes, dormimos ouvindo pregações ou a Bíblia em áudio. E logo no amanhecer do dia, nós vamos olhar em nossos celulares a Bíblia eletrônica com o versículo do dia. Ela lê para mim o dela e eu leio para ela o meu e a gente agradece a Deus, porque Deus tem falado conosco tremendamente através disso. E nós vamos falar hoje sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro precioso que nós podemos encontrar para fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia, somos verdadeiramente felizes. Deus, Ele sempre se revela a nós através da Sua palavra. E é com a ajuda da palavra de Deus que podemos diferenciar o certo do errado. E aprender a viver de maneira que agrada a Deus. Quando você está valorizando a aplicação da palavra de Deus, a sua vida é uma vida tremenda, maravilhosa e guiada pelo Santo Espírito. Veja aqui o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada, irmãos, a palavra de Deus, é o livro mais lido do mundo. É o livro que tem o maior número de adições do mundo. Foi o livro mais editado até hoje. É o mais lido do mundo. Mas também é o livro mais perseguido. Ao longo da história, reis, rainhas, ditadores tentaram acabar com a Bíblia. Mas nunca conseguiram. Muito sangue foi derramado para que uma Bíblia como essa hoje estivesse disponível à venda em qualquer livraria. Ou para você instalar gratuitamente em qualquer celular, em qualquer meio eletrônico. Márte, eles deram as suas vidas, amor. Para que a gente tivesse acesso. É a vida, né? Então valorize a Bíblia que você tem. Aproveite para você ler. Porque existem países no mundo onde as pessoas não podem ter a Bíblia. A Coreia do Norte é um desses países. A China é um país também muito difícil para seguir a Deus lá. Sem falar nos países que tem como religião a religião muçulmana. Onde os cristãos são perseguidos tremendamente. Muitas histórias de pessoas na África e em outros lugares do mundo queimando vivos cristãos. Então a Bíblia que você tem em casa, às vezes você não dá importância para ler. Mas ela tem um valor muito grande para a sua vida. Veja o que diz o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para quem ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para o meu caminho, né? Que ilumina os meus passos e luz para o meu caminho. Está dizendo que é uma lâmpada que mostra a você o caminho a ser seguido e se tem obstáculos nesse caminho. Olha que coisa maravilhosa. Veja aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de dois gomos. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu Deus. Aleluia. Olha o que foi que Jesus respondeu para o diabo quando tentou ele. Quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Mateus 4, 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Está vendo aí o poder da palavra? Salmo 119, versículo 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que versículo lindo, né? Aleluia. Maravilhoso, né? Em João 17, 17, Jesus falou. Santificai-nos na verdade e a tua palavra é a verdade. A tua palavra é verdade. Aleluia. E veja no Salmo 119, versículo 89. Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Foi que Deus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não. Quer dizer, tudo pode mudar. Aleluia. Mas a minha palavra não. Provérbios 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Eita, glória. Aleluia. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? A palavra de Deus é comparada a um martelo que despedaça a rocha. Aleluia. Porque a palavra de Deus, onde ela chega, quebra tudo. Isso é uma grande verdade. O poder da palavra é infinito. E nós temos que ver que o Tiago, irmão de Jesus, olha o que ele falou no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando vocês mesmos. Está vendo? Sejam praticantes da palavra e não ouvintes. Não engane a vocês mesmos. É o que a palavra está dizendo. Porque se você somente for leitor da palavra e não praticar a palavra, você está enganando a você mesmo. Muita gente tem a Bíblia até ler. E diz que sou filho de Deus, mas ser filho de Deus não é somente ler a Bíblia, é praticar o que ela ensina. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você veja que aqui Deus está falando para Josué que os caminhos dele irá prosperar. Aleluia. Está falando que ele será bem-sucedido. Porque a Bíblia Sagrada é, sem dúvida nenhuma, o melhor código de conduta do mundo. Verdade. A pessoa que segue a palavra de Deus, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa próspera, abençoada. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29, errais, por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Salmos 33, 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que o faz. Glória a Deus. Aqui está dizendo que Ele é fiel em tudo o que faz e que verdade maravilhosa. Giremias 15, 16. Quando as Tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos Exércitos. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com vocês e nesta oração nós vamos falar com Deus. Pedir a Deus que nos dê a direção para nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor nos mostre na Sua palavra os caminhos que devemos percorrer, prosseguir, sempre lendo a palavra, buscando. Eu sempre digo à igreja que o crente que não lê Bíblia, ele está em sério perigo. Por quê? Porque ele está exposto às armadilhas do diabo. Por isso é que nós temos que orar, temos que clamar, orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, a Tua palavra, Deus. Nós amamos a Tua palavra. E o nosso pedido, Papaizinho, é para que o Senhor nos dê, Deus, a direção da Tua palavra. Sim, meu Deus. O Teu olhar misericordioso, Deus, nos ensina a amar cada vez mais a Tua palavra. A Teu desejo no coração de Te ouvir, de sentir e de fazer aquilo, Deus, que o Senhor determina na Tua palavra. Ah, Deus, a Tua palavra tem evitado tantos erros, tantos enganos em nossas vidas. Por isso que nós Te amamos tanto, Papaizinho. E pedimos a Tua bênção, Teu olhar misericordioso, sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui conosco, que nos acompanham no Ministério Pão da Vida. Deus, coloca o desejo de Te conhecer mais. Desperta do Teu povo o interesse para ler, a vontade de ler a Bíblia Sagrada, estudá-la e aprender mais de Ti, Senhor. Nos ensina, Paizinho. Nos mostra, Paizinho, o lugar a ser seguido. Nos mostra, Pai, os caminhos que o Senhor quer que nós percorremos. E isso nos basta. Só isso, Pai, nos basta. Abençoa, Senhor, todas as nossas ovelhinhas, nossas moderadoras. Abençoa poderosamente nos dizimistas, os ofertantes, todos que fazem parte desta obra. Os que têm votos e propósitos, os que pedem oportunidade para ajudar, nós pedimos abençoa. No eterno e soberano nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Grande, poderoso. Bom dia, povo, nosso coraçãozinho, apaixonado por Jesus, apaixonado por vocês. Cheio do amor. Beijo no coração. Deus abençoe, viu? Beijo carinhoso. Fiquem na paz. Um abraço cheio do Espírito Santo. É tempo de vencer. É tempo de vencer. É tempo de amar o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.